E ela vem radiante, sexy Independente nessa vida, ela só quer curtir E sai por aí, senhora pra voltar Com as amigas no rolê até o sol raiar É o tipo de mulher que você põe uma fé Bem esperta e também não cola com os lorota do tipo mané Vem curtindo o rolê na cidade, por aí mais um drink na vibe Numa louca paixão pela night, adora trincar na boate Tá sempre na moda, no seu style isso que é foda Onde ela chega todo mundo olha A obra divina reluz como joia Não é mentiria dizendo que não há desejo pra mim Sua simplicidade mais sagacidade A faz ser assim É tudo de bom É humilde Tem conceito? Então não subestime Não Linda e cheirosa És uma rosa Com muitos espinhos Tem boa postura É agradável E na mil grau É outro nível E radiante como o sol Ela é Demais E todos querem ver Ela chega no life bem sexy Sem querer com a mente ela mexe Os money geral a registram As mina dos money enlouquecem Envolvente é como um ciclone Elegante e bem perfumada Cê vai ter que gastar muita lábia Se quiser conquistar essa gata Ela curte rap Adora cerveja e whisky com red É solteira só por opção Não encontrou quem a interesse Vai beijar na boca Zoar a noite toda Trocar várias ideias Tá na brisa louca É Comparo as estrelas com o seu brilho Cuidar do perigo O beijo dela te deixa perdido As curvas de seu corpo Levam pro paraíso Não é pra qualquer um Que essa mina está disponível E ela vem radiante Sexy Independente nessa vida Ela só quer curtir E sai por aí Sem hora pra voltar Com as amigas no rolê Até o sol raiar E ela vem radiante Sexy Independente nessa vida Ela só quer curtir E sai por aí Sem hora pra voltar Com as amigas no rolê Até o sol raiar E ela vem radiante Sexy Independente nessa vida Independente nessa vida Ela só quer curtir E sai por aí Sem hora pra voltar Com as amigas no rolê Até o sol raiar Até o sol raiar Até o sol raiar